Oh glória, a paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia, o dia só está começando, se iniciando, vamos orar. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado Deus pela vida. Deus, nos ajude a andar, a caminhar, porque muitas das vezes, Senhor, fica difícil, tantas coisas que acontecem. Tantas maldades, nos ajude, nos ajude a não tropeçar, nos esconda, nos esconda, Senhor, no Teu esconderijo. Nos ajude a confiar em Ti, a nos manter, Senhor, calmos, em paz, na Tua presença. Em nome de Jesus, e você diz amém. Existe um salmo na Bíblia, muito conhecido. E esse salmo, ele fala muito comigo, e eu creio que também fala muito com você. É o salmo de número 91. E é nesse salmo que Deus, ele fala conosco nesse início de dia. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É um salmo muito conhecido, já ministrei muito sobre ele. Mas, no dia chamado hoje, o Espírito de Deus traz mais uma vez esse salmo para nos relembrar que nós não estamos só. Para que o medo venha a cair por terra. Você que acordou com medo, síndrome do pânico, pavor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ainda nesse salmo está escrito, mil caem de um lado, e dez mil caem do outro lado. Mas quem está no esconderijo do Altíssimo, você vai ver, não será atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então, por que você está com medo? Por que você está tão preocupado assim? Calma. Quem fica assim, são pessoas que não acreditam em Deus. Você acredita no Senhor. Você é diferente. Você é povo de Deus. Você é escolhido. Por mais que você ainda é ser humano. Por mais que você ainda é ser humano. Você é povo de Deus. É templo do Espírito Santo. Você é diferente. Aleluia. Você é diferente. Não se desespere. Não se desestruture. Desestabilize. Não. Em nome do Senhor Jesus. Você está escondido no Senhor. E tudo o que acontecer é propósito de Deus. Fique em paz. Tudo vai ficar bem. Deus abençoe e tenha um excelente dia. Em nome de Jesus. Se está sentindo vontade, envia essa mensagem para alguém e faça isso. Envie. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Chama todo mundo para se inscrever. Vamos chegar a um milhão de inscritos. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique na paz. E se você não é inscrito no canal, se inscreva 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 no canal. Obrigado.